Gente, começando o Western Keep Vamos lá, começando a batalha contra o chefe Miss Miss Ponte Repalte, não sei, não sei pronunciar essa palavra Vamos lá, batalha contra o boss Atacando, atacando Fire Peguei Cacete Vamos continuar com o jogo, gente Essa luta até vale a pena Porque dá um dinheiro em bom Esse ogre dá um dinheiro em bom Mas eu vou ficar fugindo mesmo, gente Vai, vamos lá, tá aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamo Vamos lá Vamos Tchau, tchau. mais outra luta e aí e aí eu O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.